A semana termina quente, com bastante chuva no Brasil. Vamos saber como é que vai ser o nosso fim de semana com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid. Como é que vai ser o sábado e domingo? Vamos lá, Cris. Boa noite pra você, pro FARA, pra todo mundo que nos acompanha com mais temporais. A chuva se espalha agora por todo o país neste sábado. Hoje, uma tromba d'água foi registrada em Matinhos, no litoral do Paraná. A nuvem, em formato de funil, agitou a água e chegou a tocar na areia. Na região nordeste, o encontro de ventos dos dois hemisférios forma muitas nuvens carregadas. E por isso, as pancadas de chuva vão prevalecer nos próximos dias, do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Na outra ponta do país, a chuva ganha força, de Santa Catarina até Minas Gerais. Toda esta faixa fica em estado de atenção para alagamentos e deslizamentos neste sábado. Sol sem nada de chuva no norte mineiro, na Bahia e em Roraima. Chove em toda a região norte e centro-oeste. E nas áreas mais escuras do mapa, o dia será de tempo fechado e chuvoso. Em Rio Branco e em Florianópolis, tarde de sábado com 29 graus. Em Belém, faz até 28. Em Teresina, 30. 31 em Aracaju. Em Cuiabá e Vitória, máxima de 32. No Rio de Janeiro, fim de semana quentinho com chuva tarde. 30 graus é a máxima amanhã e 32 no domingo. Na capital paulista, risco de temporais. Com máxima de 24 graus no sábado e até 26 no domingo. Cris. Refrescou, Lídia. Sim. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você também.